A CIDADE NO BRASIL Tantas coisas que são tuas Por o mal que já paguei Hoje nós temos a atriz, a Sex Symbol, a Vedete, a diretora de cinema, Norma Bengel. Como vai, Zé? Eu ótimo, ótimo porque eu tô aqui com você. Eu que tô feliz. Seu programa é lindo e você é uma pessoa com astral linda e eu te amo, tá? Também. Norma, qual é a origem do teu nome Bengel? Bom, eu sou filha de alemão. Meu pai era alemão. A família dele franceses e alemães. E minha mãe brasileira é filha de português, mulatos e índios. Então, mas o Bengel é do papai. E é B-A-N-G-A-2-Ls, mas o brasileiro já botou um U aí, né? Agora, me fala uma coisa, Norma. Você sempre quis ser atriz ou diretora de cinema? Olha, quando eu era menina, quer dizer, a família do meu pai, ela é tudo de artistas, né? Eu tinha tias e avós que cantavam óperas em Bonhoeffer, Wagnerianas. Meu pai afinava pianos, meu avô montava pianolas. Eu vivia um pouco no meio de música e de arte. E a minha família era toda muito alegre, se tocava muito piano, se dançava, se cantava. E eu dizia assim, ah, eu quero ser uma cantora. Mas eu queria ser artista porque, na minha concepção, artista era feliz e rico. Então, eu queria ser feliz e rica. E você é feliz e rica? Feliz eu sou. Rica nem tanto. Agora, eu não sei também o que é rico, né? Porque eu acho que rico é aquele que tem poder aquisitivo para comprar as coisas, mas que nunca vai deixar de trabalhar. Quer dizer, eu acho que eu sou muito rica porque eu tenho uma profissão que eu posso ir até o fim da minha vida, porque o artista não tem idade, não é? Então, eu acho que eu sou rica. Quem tem uma profissão é rico. Vocês não acham? Eu sou. E, Norma, como é que você chegou no disco? Bom, eu só queria dizer uma coisa. Eu nasci no Rio Comprido e fui criada em Copacabana. E Copacabana é assim a... Eu acho lindo Copacabana, adoro aquele lugar. Aí, eu posso fazer uma homenagem à Copacabana? Lógico. Antes de falar como que eu cheguei no disco? Claro, por favor. Tá. Mas a gente tem que apresentar essa beleza que está aqui do lado. Pois é, a Elodie, ela já é quase fixa do nosso programa. Ah, é? Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem o entanto que tu possui Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas areias, sempre sorrindo Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs, tu és a vida cantar E a tardinha, o sol poente Deixa sempre uma saudade Copacabana, o mar eterno canto E ao te beijar Ficou perdido de amor E hoje Vive a murmura Só de Copacabana Eu hei de amar Muito obrigada Que saudade de te ouvir cantar, hein? Ai, meu Deus do céu Que delícia Agora conta pra gente Como é que você entrou no disco? Bom, a minha criação artística Quer dizer, era de casa mesmo, né? Quando eu era menina Eu sou filha única Então eu era muito solitária E eu brincava comigo Salve Eu brincava comigo Eu falava comigo mesma Falava sozinha Respondia E ia muito ao cinema Então eu chegava em casa Eu ficava imitando os artistas Ficava nadando no chão Imitando a Stere Williams Eu achava que era a minha piscina De touca ou sem touca? Hein? Sem touca E depois ficava tentando imitar Dalva de Oliveira Porque tinha aquela voz linda, né? Enfim, ficava brincando de ser artista E depois meus pais se separaram E eu resolvi ir trabalhar Porque minha mãe sempre dizia Pra eu não depender nunca de ninguém na vida Que era muito ruim isso Depender economicamente de uma pessoa Então eu fui trabalhar E liguei pra dona Mena Fiala Que era diretora da Casa Canadá E fui ser manequim da Casa Canadá Dali eu fui pra um show Chamado Fantasia e Fantasias do Caribeira da Roça Agora, você foi manequim aí Que virou esse negócio de sex symbol A gostosona e tal? Não, inventaram isso Porque eu Eu me considero uma atriz Eu nunca levei a sério isso de sex symbol, né? Porque eu sou uma atriz que gostava de imitar, né? Eu adoro compor personagens Então eu componho, assim Imitava a Rita Hay Daí virava aquela coisa Com aquele cabelo, né? Que eu acho a Rita Hay A mulher mais bonita que existiu Na face da terra E completa Dançava, sapateava Cantava com aquele cabelo vermelho E namorou o Alson Welles, né? Quer dizer, ao máximo Então eu imitava a Rita Hay Eu imitava a Jane Mansfield E aí fiz um... Fui contratada pra fazer um filme com o Carlos Manga O Homem do Sputnik E eu imitava a Brigitte Bardot Mas você me perguntou do disco O disco é uma história assim Eu era do show Eu gostava de cantar Você foi do Carlos Machado Do Carlos Mas do Fantasia e Fantasias É que eu fui pro Carlos E trabalhei lá no Casa Blanca Depois fui pro Night and Day E cantava E eu ficava na costia Olhando as grandes artistas cantarem Então eu decorava assim Quando alguém ficava doente Dizia assim E agora? Eu disse Eu sei Aí eu ia lá e cantava E então Um dia Você perguntando Como é que eu fui pro disco Eu vi uma fotografia minha Na capa de um disco Eu falei Uai, tô lá Tão bonita Com as pernocas de fora Quer dizer, as minhas pernas Tavam vendendo aquele disco E aí eu tava comentando Uai, mas você não sabia Que você tava lá na capa do disco? Não, não sabia Surpresa E aí, conta isso Como é que foi? E aí, como eu não tinha Muita maldade nessas coisas Eu falei com o advogado Do Carlos Machado E ele falou assim Vamos lá Porque você tem que ganhar um dinheirinho Eu falei Ah, então vamos Aí chegamos lá na Odeon Capital Era Capital Odeon E Mr. Morris, se não me engano Aí o Tarso ficou lá falando com ele e tal E aí ele disse Quanto você quer? Eu falei Eu não quero nada Eu quero fazer um long play E o meu preço da capa foi um long play E eu tive Essa dádiva De ser um long play Produzido pelo Aloysio de Oliveira Com o maestro Gaia E aí cantei E o Aloysio Ele gravou o disco comigo E não disse que era eu Então ele levava assim Para os músicos Darem opinião, né? E ninguém me reconhecia Parece que quem me reconheceu Foi o Roberto Menescal Porque quando eu era vedete Eu viajava, né? América do Sul Ia para a Punta de Leste E sempre ia o Menescal O Luis Carlos vinha Que me acompanhavam E aí eu fiz o meu primeiro long play Que se chamava Oh Norma Foi aí que saiu O Voxê Não, o Voxê veio em 64 O Oh Norma E eu cantava É amor João dizia que eu cantei isso muito bem Cantava Fever, né? Que a Madonna agora gravou, né? You never know How much I love you Never know how much I care Mas eu gostava da Peg Lee A Peg Lee era o máximo Agora, fala o Voxê pra gente Como é que você encontrou esse Voxê? Bom, o Aloysio mais tarde Me convidou pra participar Do disco do Dick Farley E eu canto duas músicas Eu cantava uma música com o Dick Que era você E cantava Vou por aí Também no mesmo disco E eu me lembro Que eu fui gravar E eu ia ver um jogo Do Botafogo com o Santos Era Pelé e Garrincha pra mim E eu sou botafoguense E aí eu falei A Luiz, vamos gravar rapidinho Eu não tinha nenhum problema Eu era toda assim Vamos lá rapidinho Que eu quero ver o Garrincha jogar com o Pelé E aí gravamos Desculpe Você Tinha graça com o Dick, né? Mas ele tá lá no céu Cantando comigo Você Manhã de tudo meu Não tem importância Você é lindo Vai Você Manhã de tudo meu Você Que cedo Entardeceu Você De quem A vida eu sou E sei Mas eu serei Você Um beijo bom De sal Você Em cada tarde Vão Virar sorrindo De Manhã Essa parte cê sabe Você Um riso rindo a luz Você A paz de céus azuis Você Sereno bem de amor Em mim Você Tristeza Que eu Criei Sonhei Você Você Pra mim Vem Mais Pra mim Mais Só Você Eu Rir Nesse disco Porque eu fiquei brincando Porque o Dick Farnett era muito bonitão E eu tava apaixonada pelo Gabriele E ele fazia um charme durante a gravação Fazia uns olhos Aí eu fiz pra ele Você Aí ficou você pra cá Eu ri E depois Todas as gravações que vieram Esse sorriso Esse riso ficou perpetuado Todas as cantoras riam também Porque o Aloysio foi muito inteligente E não cortou Quando eu ri Eu ri de feliz Eu sou uma pessoa Acerosa Eu sou uma pessoa feliz Você Um beijo bom de sol Você Em cada tarde Vão Vão Virar sorrindo De Manhã Norma C Chegou a substituir Elis Regina Num show Né É Ela nem estreou Né Me chamaram pra fazer um show Chamado Berimbau E que era com Um grande amigo meu Uma pessoa que eu amo E Que se chama Baden Paul E hoje ele veio aqui Pra me fazer um carinho Eu queria te dizer Que eu acho ele Um dos maiores músicos Que esse país já produziu É um luxo Nós temos uma história Juntos Até lá em Paris Uma vez o Baden Disse assim Vou te fazer uma surpresa Vou trazer um rei Pra uma rainha E trouxe o rei Pelé Você virou rainha Pelé? Ah, não Na época eu era rainha De outro rei E Nós cantávamos Muitas músicas lindas Deve estar dando Uma introdução pra você Aqui Ah, meu amor Não vai embora Vê a vida como chora Vê que triste Esta canção Ah, eu te peço Não te ausentes Pois a dor que agora sentes Só se esquece No perdão Ah, minha amada Se soubesses Vem da tristeza Que há nas preces Que a chorar Te faço eu Eu Te suplico Não destruas Tantas coisas Que são tuas Por o mal Que já paguei Ah, minha amada Me perdoa Pois embora Ainda te doa A tristeza Que causei Se tu soubesses Se tu soubesses Como é triste Eu saber Que tu partiste Sem sequer dizer Adeus Se tu soubesses Num momento Todo arrependimento Todo arrependimento Como tudo entristeceu Ah, meu amor Ah, meu amor Tu voltarias E de novo Cairias A chorar Nos braços Meus Ah, meu amor Ah, meu amor Ah, meu amor Tu voltarias E de novo Cairias A chorar A chorar Nos braços Nos braços Meus Ah, eu queria cantar Tão bem Quanto tu tocas Baden, foi um prazer Uma honra enorme Ter você com a gente Você dá um beijo nele Dá um beijo aqui, meu amor Dá saudade Dá saudade E como é que você saiu daqui Para fora do país? Bom, eu saí por causa do cinema Não é? Quer dizer, o Carlos A gente já viajava Eu fiz turnês nos Estados Unidos Cantei no Hilton Palmer House Em Chicago Eu cantei Eu dancei Cantei Em Nova York Assim, eu ia dançar E ficava dançando Na orquestra do Dizzy Gillespie E ele dizia assim Norma, you kill me You stay with me E você ficou com ele? Não, imagina Eu não tinha essa pretensão Eu era muito humilde Eu achava ele o máximo Imagina que eu ia ficar lá Mas aí Você chegou até a cantar Você chegou até a cantar em Hollywood Não cantou? Cantei O que você cantou? Olha, eu fiz um trabalho em Hollywood Chamado The Cat Burglar Dirigido pelo Boris Segal Que foi o casamento Na realidade Da televisão Com o cinema Quer dizer Era um encontro da NBC Com a Paramount E eu tive o prazer De trabalhar em Hollywood Nos grandes estúdios E ver os grandes artistas Os mitos Que eu tinha na minha cabeça Mas aí você cantou o que lá? Eu cantei Garota de Ipanema E Água de Bebê Que era o máximo de sucesso E inglês Eu fazia uma cantora De cabaré Era bonitinho Você é uma chorona? Ah, eu choro à toa É terrível Inclusive, né Quando eu canto Tem uma nota Que bate no meu coração Bate na minha emoção E eu choro Aqui o Apelo Eu cantei assim Bem distante Porque era uma música Que eu chorava Toda noite no sol Com o Bábio Agora você falou Em batida do coração Eu sei que o teu coração bate Mais acelerado Quando você ouve Dolores Gurana Eu adorava Eu adorava Dolores Porque nós éramos amigas E a apelida dela Era Dolores Bochecha Sabe? Porque ela falava Xim E cantava Sem falar de Xim E eu achava Dolores realmente Uma Uma artista completa Eu vou cantar Uma coisa dela Então Ah, você Está vendo o sol Do jeito que eu fiquei Que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa A nossa casa querido Já estava acostumada Guardando você As flores Nas janelas Sorriam Cantavam Por causa de você Olha, meu bem Nunca mais Nos deixe Por favor Somos a vida Somos a vida O sonho Nós somos o amor Entre, meu bem Por favor Não deixe o mundo Mal Me levar outra vez Me abrace Simplesmente Não fale Não lembre Não chore Não chore Não chore Meu bem Você Um beirá De vã Virá sorrida Você foi a primeira mulher A ficar nua No cinema brasileiro Foi mais difícil Ter ficado nua Ou ter exprimido A angústia Da mulher Que tinha sido Violentada Eu acho que foi mais difícil Exprimir a angústia Porque eu era muito jovem E ainda não tinha Aquelas angústias Agora eu tenho Seria mais fácil Para eu fazer agora Eu era muito jovem E ficar nua Para mim Não teve nenhum problema Porque eu não vejo Na nudez um pecado Nós nascemos nus Mas a angústia Daquela mulher Foi muito difícil Fazer Mas também Tinha uma coisa Era uma mulher Violentada E eu fiz Com muita garra Porque Eu sou contra A violência Então Fiz numa boa Agora Fui Atacada Fui expulsa Dos lugares As mulheres Fizeram passeatas Contra mim Me baniram Apauladas Olha Uma coisa terrível Eu nunca pensei Que um ato libertário Fosse Mexer tanto Com A moral Das pessoas Você é feminista? Ah Eu sou Eu sou feminista Sim Fui militante Feminista Trabalhei muito Trabalhei A nosso favor Em nosso favor Liberei Várias Várias mulheres Que estavam interditadas Comecei o movimento Da liberação Do livro As novas cartas portuguesas Das três marias Eu sozinha Pegava o meu dinheiro Do Teatro Nacional Popular Porque eu já era atriz Do TNP É por isso que Por essa coisa toda Você está escrevendo um livro São as tuas memórias Ou é um culto ao feminismo? Ah não São as minhas memórias Não Eu não cultuo nada Eu acho que o feminismo É também libertário E já tem alguma coisa pronta Desse livro? Olha Eu tenho um contrato Com a editora Record E eles têm sido super legais Porque eu cheguei nos anos Quase 50 E dali eu não consigo passar Porque eu estava batalhando As coisas para o cinema Mas Ele sempre Nunca me pressiona Mas eu vou contar Só uma brincadeira Que tem no livro Eu quando Eu nasci e tal E minha mãe A minha madrinha Tinha uma filha E ela ia namorar No escurinho do cinema E eu tinha oito meses E ela me levava E botava Me botava no colo dela Então eu ficava Quem sabe Aquelas coisas de cinema Já no inconsciente do bebê Ou será que foi a libido Que você via ali no cinema Que te deixou Essa sexy symbol Também Quem sabe E depois Eu com dois anos Andava pela rua E um homem parou A minha mãe E disse Eu quero essa criança Para levar para Hollywood Minha mãe adorou Mas meu pai não deixou Aí eu sempre Eu digo no livro Eu perdi Minha primeira chance De ganhar um Oscar E que era o Raul Rolien Que é um cineasta brasileiro Que trabalhou em Hollywood Então eu acho Que eu sou uma predestinada Para o cinema Predestinada mesmo Eu sou do signo de peixes O cinema é regido Por Por Netuno O Rio de Janeiro Que é uma cidade Que agita muito Agitou muito o cinema Agita as artes Também o signo do Rio É Netuno É peixes É regido por Netuno Eu acho que Eu sou predestinada mesmo Por isso que eu não Virei uma cantora Porque eu podia ter estudado Ficar cantando E tal Mas Agora um pouquinho antes Você falou que Que gostava Que era muito emocional Que chorava muito E eu te vi Brincando com o Elodie No violão Cantando Cry Me A River Você canta pra mim? Ah Posso brincar Cry Me A River Ah Gostei Mas olha Tem uma parte da letra Que eu não sei Quando eu não souber mais Eu paro Pode? Eu te assopro Aqui não é o por acaso? Eu te assopro Ah então você canta comigo? Eu só assopro Eu me lembro da Julie London Toda fatal Now You say you love me You cry the whole night through Well you can cry me a river Cry me a river I cry a river over you Essa parte que eu não sei You drove me And you drove me Out of my head Cry And you never tell a tear Remember I remember All that you said Told me love is to plebe Told me you were true with me And now you say You're sorry And now you say You're sorry I do three Cry me a river Cry me a river I cry a river over you Ficou me interseguido Não, mas isso é uma brincadeira Isso é por acaso Esse é que é bom É uma brincadeirinha Você é um beijo bom de sol Você é em cada manhã O que são os teus atores E atrizes prediletos Olha, eu não quero dizer nomes Eu acho que todos são ótimos Agora eu acho Mentira, todos são ótimos Eu acho Quer dizer que não tem ator ruim? Ah, tem Não, eu digo No Brasil, eu acho Tem atores péssimos Ah, bom Eu acho que os atores brasileiros São Podem ser considerados Os melhores atores do mundo Junto com os italianos E logo os americanos Que tem muito ator americano Genial Mas os brasileiros São realmente Ó com cor Não é Não tô puxando o saco De ninguém Mas quem você gosta Não é de mérito aos outros É tão interessante saber Eu adoraria saber Olha, a Norma Bengel Uma super atriz De quem ela gosta Com quem ela se identifica Ah, eu gosto De tantas atrizes e atores Eu acho que seria Injusto eu falar um nome Não E teria alguém Com quem você gostaria De contracenar ainda? Gostaria Com quem? Com a Fernanda Eu gostaria Com a Fernanda Montenegro E quem são os cantores, Norma Que você gosta de ouvir? Eu contracenei Com uma das maiores atrizes do mundo Que se chama Maria Casares Que foi a musa do Camus E eu contracenei com ela Eu fiz o Le Paravan Do Jean Genet Em 83 Com a direção do Patrícia Cherrot E como éramos todos colegas O dia que eu realizei Que eu tava na frente Da Maria Casares Eu esqueci o texto Em quem são os cantores Que você gosta de ouvir? Ah, os cantores? Eu gosto do Roberto Carlos Gosto do Caetano Gosto do Gil Gosto Gosto, gosto De mulher nenhuma Mulheres? Gal Adoro a Gal Marisa Monte Eu acho ela o máximo Acho ela o máximo A Marisa Monte Eu acho ela Você sabe que hoje a gente E gosto de uma cantora americana Que eu sempre digo, né? Ela é cega Deus tirou os olhos dela Mas deu uma voz Que se chama Dan Sur É um escândalo Você sabe que falando em boas cantoras Pois é Eu ia até falar dela Porque nós convidamos uma menina Que é ó com cor, né? Essa também Deus abençoa Aquelas cordas vocais E aquele sentimento, né? A gente trouxe pra cantar com você Uma cantora relativamente nova Que eu ouvi falar demais Por uma pessoa muito querida minha Chamada Elisete Cardoso É Aí a gente convidou a Itamara Corax É, ela é o máximo É assim? É Corax? Corax Corax Falei errado Eu vi o primeiro show dela Com a Elisete apresentando ela Mas ela não Quer dizer Cantar comigo não Ela vai cantar e eu vou arranhar, né? Norma O que vocês vão cantar? Surpresa Tudo acabado entre nós Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Você chorou Você chorou Eu cheguei Você partiu Eu fiquei Mas se você volta outra vez Eu não sei Tudo acabado entre nós Tudo acabado entre nós Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Tudo acabado entre nós Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Você chorou Você chorou Eu chorei Você partiu E eu fiquei Mas se você volta outra vez Eu não sei Nosso apartamento Agora Vive a meia-luz Nosso apartamento Agora Já não me seduz Todo egoísmo Todo egoísmo Veio de nós dois Destruímos hoje O que podia ser Depois Tudo acabado entre nós Nossa, que delícia Puxa Como é bom ouvir você cantar Que responsabilidade cantar com esta fera Ah, mas é tão bom Norma Como é bom você cantando Eu vou aprender Vamos cantar outra coisa Você sabe a letra? O Zé também Quem não sabe sou eu Estou por fora, não canto há tanto tempo Mas eu vou voltando aos poucos Quero voltar a ser feliz Via Faça a folha do livro Se esqueça de mim Finja que o amor acabou E se esqueça de mim Você não compreendeu Que o ciúme é um mal De raiz E que ter medo de amar Não faz ninguém Não faz ninguém Feliz Agora vai Sua vida Como você quer Porém 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 Não se surpreenda Se uma outra mulher Se uma outra mulher Nascer de mim Como no deserto E compreender Que o ciúme Que o ciúme É o perfume Do amor Mas tá tão bonito Por que que eu vou cantar? Tô ouvindo Que o ciúme é um mal Que o ciúme é um mal Que o ciúme é um mal De raiz E que ter medo de amar Não faz ninguém Não faz ninguém Feliz Agora vai Sua vida Como você quer Se uma outra mulher Nascer de mim Como no deserto uma flor E compreender Que o ciúme é um mal Que o ciúme É o perfume Do amor Você é um beijo bom de sal Você é em cada manhã Nosso amor Que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem recado e sem bilhete Sem luar Sem violar Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo Sem medo De chorar Nunca mais Quero teus beijos Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa Amiga Pedir Que você lhe diga Se você Me quer ou não Diga Que você me adora Que você lamento E chora A nossa separação E as pessoas Que eu detesto Diga sempre Que eu não presto Que meu lar É um botiquim Que eu Arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você Pagou Pagou pra mim Norma, você adora bicho, né? Adoro Adoro bicho Planta Natureza E holofotes Olha Olha Quando eu era menina Eu tinha problema de comer Sabe? Eu não gostava de comer Achava que tinham coisas Mais importantes A fazer Do que comer E minha mãe Sempre que ela vinha Com a comidinha Pra mim Ela cantava Então eu fui condicionada A comer Cantando Mamãe fazia Então Eu canto Sempre assim Quando eu estou feliz Eu canto Quando tem uma coisa boa Pra comer Eu canto E eu canto Pro meus bichos Né? Então meus bichos sabem direitinho Quando é a hora de passear O meu papagaio canta E o meu cachorro Fica todo Tiki, tiki, tiki E balança o rabo É um barato lá Que eu curto com eles, né? E Então Eu vou Eu quero fazer Além de fazer uma homenagem Pro Dorival Caymmi Que é a paixão Da minha vida Um homem super generoso Quando eu fiz o show Com Baden lá Em Salvador Ele também tinha o show Ele anulou o show dele E veio nos ver Pra não tomar nosso público, né? E então Eu queria cantar Uma música Que eu canto Sempre na minha casa Que eu cantei Numa novela E que eu amo Que é Marina, tá? Marina Deus lhe deu Me aboici e me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Eu não sei perdoar Eu já desculpei Muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, morena Marina Marina Mas eu Estou de mal Marina Morena, Marina Ai Você se pintou Marina Você Faça tudo Mas faça o favor Não pinte Não pinte esse rosto Que eu gosto E que é só meu Marina Você Já é bonita Com o que Deus lhe deu Me aboici e me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei Muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina Morena Essa música é para o Lindinho Para o Afonso Para a bola Para os meus caseiros Meus amigos Para a Claudinha Para o César E para o meu papagaio Chico Mendes Norma Se fosse te dado assim uma missão Que você tivesse o direito de um ato E esse ato seria o seguinte Olha, por acaso, Norma Você tem a responsabilidade de através de uma atitude Resolver o problema do Brasil Qual seria esse teu ato? Acabava com a miséria Norma Adorei entrevistar você Adorei ter você no por acaso Obrigado 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 Tudo acabado entre nós Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Hoje de madrugada Você chorou Você partiu Eu fiquei Mas se você volta outra vez Eu não sei Tudo acabado entre nós Tudo acabado entre nós Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Tudo acabado entre nós Tudo acabado entre nós Tudo acabado entre nós Tudo начнем Tudo acabado entre nós Acorando